A bicha ficou, a bicha sapateou, mais do que o Mick Jagger e o Shina Light. A bicha sapateou, a bicha ficou. Aí, porque o Mick Jagger é brasileiro, vocês sabem disso, ele... E aí é o seguinte, eu falei, meu Deus, ele ficou comigo no dia seguinte. Tá, daí, cansou, eu vi, agora eu falo um pouco pra você... Watch out!